Não importa o gesto, a compreensão, na sua cabeça distorce outra dimensão. Não importa o que eu faço e o que vou fazer, não importa qual a vida, eu amo você. Não importa qual a vida disfarça o certo dentro do teu coração. Sua grande ferida distorcida na vida, minha compreensão. Não importa o que eu faço e o que desfaço bem. Não sei o que eu vou fazer, eu amo você.